A CIDADE NO BRASIL 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 Agora sim, eu vou acabar de uma vez por todas com esses aventureiros e a fada Mari Lúcia vai me ajudar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ué? Que barulho é esse? Parece ser um gatinho. Ele deve estar perdido na floresta. Ei, gatinho! Ei, cadê você? Gatinho! Eu vou levar você pra casa pra tomar leite. Peraí! Você não é um gato de verdade. Você é um gato de pelúcia. Agora se prepare, Fada Marilúcia. Você vai virar malvada. Varinha mágica, use o seu poder para me obedecer. Que estranho. Gatos de pelúcia não meiam. Agora... Fada Marilúcia. Amare Lúcia, eu quero que você derrote os aventureiros. Eu vou acabar com os aventureiros. Atenção, mamães e papais. O meu show Lucas Neto e a Escola de Aventureiros vai estar em São Paulo, agora no mês de agosto. Essa é uma única e ótima oportunidade pra gente se encontrar e brincar muito. O show vai acontecer com uma sessão no dia 21 de agosto e duas sessões no dia 22 de agosto. Avisa pra toda a sua família e pros seus amigos também. Já tá tudo esgotando. Pra mais informações sobre os ingressos, é só entrar no site uhu.com. E pra te ajudar, eu vou colocar o site na descrição desse vídeo. Agora, mamães e papais, os ingressos já estão acabando. Então fiquem ligados. Esse é um show pra toda a família, com muita música e diversão. Valeu! Amizade é coisa séria Não se encontra por aí Amizade é confiança É cuidado e atenção Sou sereia E tenho amigos Amizade é meu maior tesouro Vale mais que trata Mais que ouro Amizade tem que ter valor Fada, Mari e Lúcia É você? Ah, oi Gi! Que bom que você apareceu Você tá diferente Vai pra alguma festa de Halloween? Você já vai descobrir Eu sou uma fada muito esperta Faço mágica e adoro panqueca! Ei, fada Mari e Lúcia Por que você tá fazendo isso comigo? Você é do bem e não do mal Agora a fada Mari e Lúcia É do time dos vilões Pandora, eu sabia que você tava metida nisso Com a minha magia Eu vou acabar com todos os aventureiros Eu nunca vou deixar isso acontecer Eu sou a aventureira vermelha E eu tenho amor Grito da sereia Ah, ah, ah 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 Perfeito, fada Mari e Lúcia Você é realmente poderosa Agora Vamos acabar com os outros aventureiros Atenção, aventureiros É uma emergência O que foi, Vini? O que aconteceu? Vejam esse vídeo Aventureiros Aventureiros Se vocês quiserem ver novamente a amiguinha vermelhinha de vocês Terão que me entregar as suas pedras do poder Eu quero a pedra do poder de vocês E se vocês não entregarem Eu vou acabar com a aventureira vermelha para sempre Ai, que horror A G foi capturada e está correndo perigo E agora? O que a gente vai fazer? Nós vamos ter que entregar as nossas pedras do poder para a Pandora Ou vocês podem usar pedras do poder falsas Como assim? É exatamente isso Eu posso criar no meu laboratório réplicas perfeitas da pedra do poder Mas aí a Pandora vai ficar super poderosa, né? Claro que não, Pedro O Vini vai criar uma réplica Ou seja, uma pedra do poder falsa para enganar a Pandora Exatamente Não temos tempo a perder Ei, Vini Essa réplica da pedra do poder precisa ser perfeita Se a Pandora desconfiar que é um plano nosso A G já era Chegamos, Pandora Finalmente vocês apareceram Ei, aventureiros Aquela dali não é a fada, a Mari Lúcia? Parece que ela está enfeitiçada Andem logo, me deem a pedra do poder de vocês Ai, que Pandora Essas são as nossas pedras do poder Ai Finalmente as pedras do poder são minha Ai Ai Agora com o poder das pedras do poder O mal vai vencer o bem Agora, Vitória Pandora A aventureira amarela pegou a sua varinha O quê? Eu espero que funcione Varinha mágica Use o seu poder para me obedecer Vitória Vitória Você errou o alvo Não Eu só acertei quem eu queria Ai 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 Ui Ai O que aconteceu? Vocês vão se arrepender, aventureiros Agora Com a pedra do poder de vocês Eu sou invencível Invencível Eu não estou entendendo Por que a pedra do poder não está funcionando? Você caiu no nosso plano Essas pedras do poder são falsas Você realmente achou que a gente ia te entregar as verdadeiras? Tá legal Eu não preciso da pedra do poder de vocês para derrotá-los Agora se preparem Varinha mágica Use o seu poder Eu sou a fada Mari Lúcia E eu amo bicho de pelúcia Eu espero que você nunca mais use o meu poder Ceder para o mal Obrigada, aventureiros Vocês me salvaram Obrigada, aventureiros Vocês também me salvaram Somos uma equipe E se o Lucas estivesse aqui, o que ele falaria? Não importa o que aconteça No final O bem sempre vence o mal Agora vamos embora daqui, pessoal Eu estou com muita dor de cabeça Vamos até o aventureiro verde Ele vai cuidar de você A Pandora bateu muitas vezes na sua cabeça com a varinha dela Verdade Ai Ei, me soltem Me tirem daqui Aventureiros Eu vou acabar com vocês Você assistiu Lucas Tom Agora se inscreve no canal Lucas Tom E mostra o Lucas Tom para os seus amigos e amigas Aqui você pode viver o seu sonho Tchau 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 Tchau.